Amados e amadas de Deus, hoje dia 15 de fevereiro, terça-feira, vamos nos colocar na presença de Deus mais uma vez para ouvir o que Ele tem a nos ensinar. O Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu, prestei atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis? Nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, vós não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil homens? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus. Hoje, Jesus vem dar um puxãozinho de orelha em nós. Interessante, porque os discípulos estavam ali, tinham esquecido de levar os pães, estavam ali preocupados, estavam ali chateados. E aí Jesus vai falar assim, mas espera aí. Vocês não lembram de todos os milagres que eu já fiz? Vocês ainda estão aí insistindo em ficar preocupados, chateados com isso? Qual é o ponto? O que essa palavra nos leva a pensar e a refletir? Quantas e quantas vezes Deus ali já fez tantas coisas por nós e está do nosso lado e a gente ainda está vivendo preocupação? Ao invés de aumentar a nossa fé, parece que a fé fica do mesmo jeito. Então passa por uma tribulação, concede a graça, na hora que vem a outra tribulação, desespera de novo. A palavra está dizendo, olha, você tem o pão da vida aí no barquinho da tua história. Jesus é o pão da vida que estava ali com eles, ou seja, Jesus está dizendo, poxa, eu estou aqui. Eu estou aqui do teu lado e você ainda, quantas coisas que eu já fiz e vocês ainda estão sem acreditar, sem me pedir. Ao invés de pedir, estão ali preocupados. Então, o evangelho de hoje nos faz pensar exatamente isso, que Jesus já fez tanta coisa e a gente ainda está com o coração endurecido. Não conseguimos compreender tudo isso que ele já fez. E aí a gente vai para o evangelho, a primeira leitura, e a primeira leitura, São Tiago vai dizer, olha, feliz o homem que suporta a provação. Novamente, felicidade. Novamente, suportar a dificuldade, a provação. Mas ele falou, mas ninguém pode dizer a Deus que está me tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, e isso é importante a gente poder também refletir, porque Deus não tenta, né? Quem tenta é o diabo, né? No sentido assim, de que a tentação é Deus ali querendo tentar você. Não! Deus está ali oferecendo o bem para você. Então a gente às vezes joga nas costas de Deus o que não é de Deus, e é muito triste isso. Quantas e quantas situações que a pessoa vai lá e sem compreender verdadeiramente, fala, por que que Deus está fazendo isso? Por que que Deus... Não, meu irmão. Deus não está fazendo isso com você. Você está muito enganado. Você está equivocado aí na tua fé. São Tiago está dizendo, quem tenta não é Deus. Deus, ele dá suporte para nós. Deus, ele é nosso apoio, né? Em quem nós podemos confiar ali no momento da aprovação. E se eu estou com ele na minha aprovação, ali eu vou conseguir receber as bênçãos e graças necessárias, enfrentar toda aquela situação. Então a palavra de hoje vem fazer a gente pensar sobre isso. de entender que Deus não está provando ninguém, não está testando ninguém, não está tentando ninguém, mas que a aprovação é algo que faz parte da vida, e ali onde eu provo a minha fé, eu comprovo que eu sou de Deus e não sou de Deus só quando tudo está bem, eu sou de Deus quando as coisas não estão tão bem. E o que faz eu ter essa fé, o Evangelho vai dizer, é a capacidade de eu enxergar tudo o que Deus fez e guardar na memória. Porque se eu não guardo na memória, não adianta. E sabe que é tão difícil isso. Porque nós vamos encontrar tantas e tantas pessoas que só conseguem guardar na memória o que foi ruim, mas não guarda o que foi bom. Ela não tem memórias boas, é aquela pessoa que vai contar a vida e vai contar só dor. Vai contar a vida e vai contar só sofrimento. Ela não memorizou as bênçãos, as graças. Ela não memorizou as vitórias que ela teve. Então, eu não posso só ver, eu preciso memorizar. Os discípulos já tinham esquecido. E por isso ali, na primeira situação, já começa a ficar preocupado. Que a gente possa sempre se lembrar. Para que nos momentos que nos faltar ali o pão, a gente entenda que Jesus está do nosso lado. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.